E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Elis, mais uma vez, terceiro dia de Live Up, a semana de Lives da Facens. Hoje eu estou num cenário diferente. Segunda-feira eu estava lá em cima, na reitoria, ontem eu estava lá no Smart Mall e hoje estou na biblioteca da Facens. O pessoal da biblioteca me cedeu espaço. Estou aqui bem afastada de todo mundo, por isso sem máscara. E hoje a gente vai falar de engenharia civil e arquitetura e urbanismo. Então, para a gente começar o nosso papo, vou contar para vocês quem está aqui comigo hoje. Primeiro, Ladies First, a Carol. A Carol Mendes, ela é aluna de engenharia civil aqui da Facens e ela também trabalha aqui na Facens no CIT. É um departamento muito legal que tem aqui e ela vai contar um pouquinho depois sobre ele, o que ela faz lá. Carol, obrigada por você estar aqui, viu? Oi, Liz, tudo bem? Grande, grande prazer. E aí, grande prazer de falar com vocês. E estar do lado de quem? De quem estiver se anunciando agora? Não vou nem falar, vou estar esperando só. É, essa próxima pessoa que está aqui com a gente é um ser icônico dentro da Facens. Eu acho que não tem uma pessoa que não conheça, porque ele passa, ele fala um oi pra todo mundo, ele mexe, ele brinca. É o Milito, José Antônio de Milito, coordenador de engenharia civil, também está aqui com a gente para a gente falar um pouco sobre essa super engenharia. Milito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, boa tarde a todos, Carol, por estar com a gente, Elis, todos os mundos da Facens, né? Vamos falar um pouquinho da Civil, que é um curso só, show de bola. Show de bola, vamos lá então, gente, vamos perder tempo, vamos falar então sobre engenharia civil. Quando a gente fala de engenharia, imediato, ela é uma das que vem na nossa cabeça, né? A gente fala, sei lá, engenharia no que você pensa? Elétrica, mecânica, civil. Mas o que é? Ela é o óbvio que a gente já pensa, que é construir prédio? É só isso? Eu queria que o Milito já abrisse para a gente falando o que é o curso de engenharia civil. Então, a engenharia civil é um curso dos mais antigos, né? Junto com mecânica, elétrica, como você falou, e química, né? A gente chama de cursos mães. A partir desses cursos que começaram a vir os demais cursos, né? Se abriu os demais cursos, né? Então, a civil é a área da engenharia que cuida de uma área muito importante, né? Que é a área de construção, porque a primeira coisa que a gente pensa do engenheiro civil é aquele que faz casa, constrói. Mas, na verdade, não é só construção residencial ou de prédio. A gente faz também pontes, viadutos, túneis. Nós trabalhamos com estradas, projetos de estradas, transportes, saneamento, né? A parte de fundações, o alicerce das construções, o estudo do solo, geologia do solo. Então, é uma área muito abrangente, né? Que todo mundo depende dessa área para ter a sua casa, a sua escola, o seu hospital, né? Então, é uma área muito abrangente e muito gratificante. Vocês vão gostar muito do que a gente vai falar para vocês aí hoje. Isso que eu ia comentar agora, né? A engenharia civil, ela está basicamente em tudo que a gente precisa para sobreviver, talvez. Uma casa, a gente precisa de um hospital, a ponte que a gente vai da nossa casa para a faculdade, a estrada, enfim. Está conectado em tudo. Gente, muito, muito massa. Uma das primeiras engenharias que apareceram, né? Inclusive, quando se começou a desbravar os países, né? Quando vinha o pessoal de navio desbravar, tinham que abrir estradas, tinham que fazer picada, tinham que fazer pontes para atravessar vales. Então, começou a surgir essa construção, essa ideia do engenheiro, né? Que antes era feito por militares, na verdade. Daí tinha os faróis, né? Os faróis para proteção de os fortes. Então, essas construções começaram do início e surgiu, então, a nossa área. Então, sempre desbravando o país, o mundo, né? Para as grandes construções de hoje. Muito legal, porque nessas lives, a gente está, além de falar um pouco do dia a dia, enfim, a gente está conhecendo um pouquinho o contexto histórico, né? De como a profissão surgiu. Então, a gente conversou um pouquinho com o pessoal de elétrica, a gente descobriu como que ela surgiu. A gente falou ontem com o pessoal de química, e a professora Lara contou para a gente o porquê que surgiu a necessidade de se ter esse profissional da engenharia química. Então, essa parte também está sendo muito bacana, porque não surgiu do nada, não é mesmo? Sempre é de uma necessidade da sociedade, né? Que vem esse profissional. E aí, Milito, o aluno que entra para fazer engenharia civil, o que ele vai aprender? Assim, cálculo de cara, a gente sabe que vai aprender. O que mais que ele aprende em sala de aula? Então, o aluno tem que gostar um pouco de cálculo, matemática, física. Física é muito importante para o engenheiro civil. A gente trabalha muito nos fenômenos físicos, esforços, carga, peso, velocidade. Então, são as matérias básicas. Mas também tem uma vantagem na facência, que já nos primeiros semestres iniciais do curso, já a gente coloca a matéria técnica também, para que o aluno já comece além da base teórica, que é de física, química, cálculo, já entra em topografia, já entra com solos, com projetos, desenho, com CAD, com Revit, que hoje em dia é um trabalho muito importante na engenharia, junto com arquitetura também. Então, a gente já entremeia as disciplinas especializadas, específicas da engenharia civil, junto com as básicas. Então, ele vai aprender depois, durante o curso, trabalhar com estradas, fazer projetos de transportes, saneamento básico, extração hidráulica predial, extração hidráulica de loteamento de cidades, saneamento básico da parte de drenagem, projeto estrutural de estruturas de concreto pré-moldado, estrutura metálica, estrutura de madeira. Então, é uma área muito vasta que engloba todas as etapas da engenharia. Então, o aluno sai da facência sabendo todas as áreas da engenharia, ele vai saber. Ele não vai sair um especialista, ele vai ser um engenheiro generalista, que ele vai saber todas as áreas. Depois, quando ele está se formando, ele vai ver qual é a área que mais ele está se adaptando, ou mais ele está gostando, e especializa nessa área. Que pode ser construção, que é uma grande maioria que constrói, trabalha na área de construção. E há outras que eu falei para vocês. O legal é que, quando ele entra e já vai experimentando essas matérias específicas, é legal que ele já vai tendo um gostinho também do dia a dia, talvez, do engenheiro. É porque ele já coloca a mão na massa, viu? Ele já coloca a mão na massa. Topografia, por exemplo, já vai com aparelho, ou já vai lá medir. Ele vai no laboratório, já começa a fazer os ensaios, já começa a trabalhar. Nós temos, como nós sabemos, uma disciplina chamada UPX, que trabalha com projetos desde o primeiro semestre, nos laboratórios, no FabLab. Então, é tudo trabalho manual, inventando sisteminhas, é ponto de macarrão, é ponto usando palito de papagaio, de pipa, fazer estruturas de palito, de pipa, de sorvete, de jornal. Então, a gente faz um monte de estrutura diferente e coloca peso e trabalha e estuda desde o começo. Já começa a pôr a mão na massa para não ter dificuldade na prática, entendeu? A GNSB é muito prática. Exato. Para a hora que chegar lá, ele já vai saber o que está acontecendo, não vai ser novo para ele. Então, vou aproveitar que a gente falou de prática e vou falar agora com a Carol. A Carol é aluna aqui da Facens, sexto semestre. Ela não era dessa área, pelo que ela estava me contando. E aí, ela entrou para fazer engenharia civil. Carol, primeiro, o que aconteceu? O que rolou? E depois, já conte para a gente a sua experiência aqui na Facens. Parte prática, como é que acontece? Liz, então, eu acho que todo mundo tem uma jornada e a gente descobre o caminho caminhando. Essa que é a ideia. Minha sogra sempre me fala isso e eu levo isso na prática. Porque eu sempre gostei da área de humanas, vim da área de terapia ocupacional. Enfim, falei que não ia fazer engenharia nunca na minha vida. Minha família toda veio da engenharia civil. Minha mãe fez Facens, trabalha. Meu irmão fez Facens também, civil. Tudo bem, todos meus alunos foram. Tem a mãe dela também. Melhor nem falar dessas idades aí. Nem vou falar que eu estou acima de 30. Então, tudo bem. Deixou para lá essa parte também. Idades aqui. Sem idades. Sem idades. E assim, o legal é, quando eu entendi que eu podia fazer o que eu quisesse fazer, acho que a grande sacada é você identificar o teu propósito de vida. Porque eu fiz outra área, eu fiz outra área de atuação. E aí, eu conversando com a minha família, putz, não é isso. E a gente faz, a gente busca, a gente procura. E meu irmão sempre falava, vai lá no Facens, você não sabe o que você quer fazer, mas conversa com algumas pessoas. De repente, você acha um projeto, um propósito lá. E foi o que aconteceu. E o que eu disse, que eu nunca ia fazer na minha vida, que era engenharia civil, no fim, estou aqui. Eu, tipo, nadando de braçada, feliz da vida, trabalhando no CIT, que era o antigo Lenat, e hoje passa a ser CIT, que é o Centro de Inovação e Tecnologia, voltado à cidade de construção. Queria entrar de qualquer jeito no CIT. Demorei quatro anos para entrar, entrei. Então, assim, a ideia é, o que que a gente faz? Quando você vai plantar alguma coisa, você tem que plantar em solo fértil. Para você ter boa colheita, você tem que plantar em solo fértil. Então, para mim, resumidamente, o Facens é o meu solo fértil. Eu consegui ter capacidade de análise dentro das disciplinas com muito mais abrangência. Então, você tem a área da gestão da coisa. Eu nunca, o Melito falou que precisa ter cálculo, física. Cara, eu sempre fui muito péssima no ensino médio, em cálculo, física. Adorava história, adorava geografia, como que eu estou fazendo engenharia? Sabe? Então, assim, a ideia é se propor a estar disposto a. E aqui na Facens, a gente tem esse solo fértil para isso. E eu falo como funcionária também, porque eu, como funcionária, preciso de ajuda em interdisciplinaridade entre os cursos. E aí, quando a gente fala de parte prática, a gente está falando disso. O Melito falou do PX, falou do PA. Então, assim, a parte prática é um dos propósitos. E inovar também é um dos propósitos da Facens. Então, o tempo todo, eles estão fomentando essa parte prática, o quanto a gente precisa ir lá, mergulhar e fazer. E, ó, seguinte, vai dar errado um monte de vezes. E aí, você conta com profissionais como o Melito, e não é porque eu estou falando com ele aqui, porque eu tive problemas no passado, chamei ele, ele abriu a porta da sala dele, falou, Carol, vamos conversar, o que está acontecendo. Melito sabe disso, né, Melito? E a ideia é a gente trocar, a gente trocar a dificuldade, a gente trocar o sucesso, a gente trocar a felicidade, e a Facens tem esse momento. O propósito é sempre inovar e trazer felicidade para os alunos. Então, assim, felicidade é, não é eu acertar sempre, é eu ter dinamismo, inteligência para poder ter sacadas, alternativas, conversar com outras disciplinas. Projeto de PA, por exemplo, você nunca vai fazer civil só na civil. Ah, eu tenho um protótipo de não sei o que que eu preciso lá de um sistema que mecânica, que mecatrônica, que TI, lá o pessoal da computação faz. E ela vai fazer produção também, viu, eu sei, ela vai fazer produção também, ela não vai sair da facência, ela vai ficar direto aí. Alô, coordenador Lázaro, já tem uma aqui, hein? E a minha ideia é engatar com produção para entender um pouco do sistema ali dentro da produção, sabe, dentro da construção civil, desculpa, porque o canteiro de obra é uma loucura. E aí, putz, como que a gente pode fazer? Isso que é inovar, né? Putz, o que a gente pode fazer para melhorar? E a facência comenta isso. Então, quando você me pergunta da parte prática, um, primeiro, eu não vim da área de cálculo, de matemática, eu não gostava disso no ensino médio, e, para mim, foi importante pensar na possibilidade, eu preciso me esforçar? Preciso. Cálculo eu fiz duas vezes, cálculo três, cálculo quatro, beleza, tenho que fazer duas vezes? Vamos lá, vamos fazer. O mais legal de tudo, é assim, a gente tem um grupo muito junto dos alunos. Então, por exemplo, o grupo do sexto semestre, tem um grupo lá no WhatsApp de todos os alunos do sexto semestre. Então, vamos conversar, eu estou com uma dificuldade X, eu boto lá no grupo, gente, eu tenho atividade, sei lá, do milito para entregar, estou com dúvida, alguém me chama no privado, ó, estou fazendo isso, você está com dúvida? Nunca vi a pessoa na minha vida. Entendeu? Então, assim, família, família é isso, família é você estar sempre disposto e atento, e não só com o grupo, mas com, os coordenadores, os professores, sabe? É sensacional. E eu não falo isso, assim, eu falo isso de experiência porque eu já tenho outra graduação, é minha segunda graduação, eu tive isso em outra instituição, e eu consigo enxergar na prática essa diferença, né? Além da união, de todo mundo estar proposto a fazer diferente, essa parte prática que não é só no gogó, não, acontece real. Exato, e eu acho que esse dinamismo que existe aqui, né? Então, tipo, essa interação com os outros alunos, com professores, coordenadores, os outros cursos, projetos, competições, laboratórios, tudo isso influencia de uma forma que, às vezes, você está na correria ali, você não está percebendo, mas, influencia de um jeito que você cresce, o aluno cresce, se desenvolve, né? e a hora que ele está no vamos ver, né? Na hora de ter o emprego, de conseguir o emprego, um estágio, enfim, isso faz completamente a diferença, né? Porque ele já chega preparado, ele não chega com aquela, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Vai, vai conseguir, eu já vi isso, eu já tentei fazer isso, ou se não conseguiu, vamos, vamos para cima. Então, isso é muito gostoso também, e é uma parte muito bacana, né? que a Facenze proporciona e tem, tipo, uma atenção muito focada nisso, né? Como a Carolina falou, a Carol falou também, é uma família, eu me sinto sempre como se fosse uma família, eu sempre falo isso, inclusive nas reuniões dos professores, né? Da coordenação, que um ajuda o outro, um trabalha com o outro e sempre sorrindo e sempre tendo utilidade para fazer, então, quem vem para a Facenze e vive lá na Facenze vai gostar, é muito gratificante mesmo, né? Isso é um fato. E eu vou contar uma coisa. Fala, Carol, fala aí. Eu tenho dois primos, eu tenho um pouquinho mais de 30 anos, não vou nem falar essa idade, mas eu tenho dois primos de 17 e 18, a gente estava discutindo sobre faculdade e tal, 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 falei, gente, não sei o que vocês querem fazer, mas eu tenho certeza que vai ser engenharia, vamos lá para a Facenze, vamos lá para as portas abertas, e os dois estão mais Facenze, cada um na sua área, um mecatrônica, outro computação, e quando eu falava, assim, disso, ele, ah, você está falando porque você trabalha lá e tal, né? Você foi mordida pelo mosquitinho lá da Facenze que traz toda... Mas é que quando os caras, eles vão para o mês zero e quando eles vão para a primeira semana de integração, você sente aquele abraço, assim, sabe? E esse abraço, ele contagia mesmo. É muito show. Bom, para a gente falar de áreas de atuação, Milito, onde é que o engenheiro civil, ele pode atuar? Além de indústria, construtoras, tem também esse lado empreendedor? Ele também pode empreender, ter a própria empresa? Então, Elis, é uma coisa que me motivou a entrar na engenharia civil, foi justamente essa versatilidade, né? Eu, na época, estudante, não queria trabalhar de empregado, queria ter meu próprio negócio, e a civil proporciona isso. Então, você pode ser um empreendedor, né? Eu tive construtora por muitos anos, com muitos funcionários registrados, fiz muita obra, então, quer dizer, me gratificou. Então, essa é uma das funções, uma das vantagens da engenharia civil. Então, você pode trabalhar como empregado, com carteira registrada, numa construtora, numa autarquia, como o SAI, como a CETESB, na prefeitura, né? Como você pode ser um engenheiro autônomo, não precisa ter empresas, você tem a sua empresa particular, pessoal, física, né? Você tem lá uma MEI, você trabalha lá no seu escritório, você faz projeto, você toca a obra, você faz orçamento, faz processo para banco, para financiamento, então, é uma área que pode trabalhar individual, não precisa trabalhar de empregado, né? Eu posso ser uma construtora, eu posso montar uma empresa, ser um empresário, né? Essa é uma das vantagens, a gente pode trabalhar na área acadêmica, como eu fui para a área acadêmica também, né? Eu não sabia que eu ia para a área acadêmica, eu tinha que me formar em engenheiro civil, minha ideia era engenheiro civil e montar minha empresa, foi o que eu fiz quando me formei, mas daí me convidaram para dar aula na universidade que eu estudei, né? E daí começou, me deu aquele, a Carol falou, veio o bichinho lá, começou, foi indo, foi indo, além da minha atividade que até faço hoje, eu caminho junto, né? Com o meu escritório, com a minha construtora e com a coordenação e com as aulas, não parei, eu trabalho três períodos, de manhã, tarde e noite, direto, faz muitos anos, né? Então, isso é gratificante para a gente, então, a área que você vai escolher em termos profissionais, aquela que mais te agrada, aquela que mais você vai desenvolver um bom papel, né? E ser o melhor, para ser o melhor do que está bem embasado, né? Fazer uma faculdade boa, trabalhar, fazer estágio, e daí você pode ser autônomo, pode trabalhar empregado, pode ser empresário, pode trabalhar dando aula, no laboratório, fazendo pesquisa, é uma área muito grande, né, Carol? Com certeza, e por isso que é tão importante a parte da experiência, né? Viver bem essa experiência, a prática, sempre quando o professor falar, vamos fazer um trabalhinho que tem que ir ali, vamos, vamos fazer sim, vamos levantar e vamos ali fazer, porque é importante isso. Isso eu acho bom também para os alunos da Facens, porque eles tem, eles abraçam tudo, viu? Eles, você pede, eles fazem, fazem com gosto e fazem muito bem feito, isso eu já dei aula em outras universidades, eu vi que é muito mais difícil, aqui eles ficam bravos se não pedir, então você tem que pedir, tem que fazer, tem que, daí eles fazem, fazem, gostam de fazer e muita competição, viu? Nós temos várias competições, essas competições incentivam muito o aluno, tem lá da ponte do macarrão, tem da ponte de palito, tem do concreto colorido, com crebol, mas tem várias lá, né, na área de civil que a gente pode fazer, que o aluno vai brigar lá, vai fazer o experimento, vai concorrer, tem o dia das molas, né, concorrer, então, é, gente, é, o aluno nosso, graças a Deus, eles gostam mesmo de serem puxados, né, que querem que, né, isso é bacana. Levar ao extremo, né, olha, o Milito falou de uma competição muito bacana, que ano passado eu consegui acompanhar ela de pertinho da Tecnofacense, que é a ponte de macarrão, então, é, entrem no Facens Play e procurem por Tecnofacense 2019 ou vejam as outras edições que sempre tem highlights ali do que aconteceu, das competições, é uma das mais legais que tem na Tecnofacense, e assim, a hora que você entra e você assiste aquele negócio, sensacional, sensacional. Eu queria perguntar para a Carol, rapidinho, Carol, o CIT, aqui na Facens, o que é o CIT, como que ele trabalha, né, como é que você, como engenheira civil, está ali dentro? Bom, Liz, o CIT é o Centro de Inovação e Tecnologia voltado para cidades e construção, era o que, comercialmente, a gente atendia como antigo LEMAT, e hoje, o que o antigo LEMAT e o CIT Materiais e Componentes faz hoje? A gente faz o controle tecnológico de concreto das edificações. Então, toda vez que você, assim, assim como a gente vai tirar o exame de sangue para saber como que estão nossas plaquetas e tudo mais, a gente também tem que fazer isso dentro do processo construtivo. Então, uma empresa vai construir, ele vai usar concreto para fazer a laje, pilar a viga, beleza, ele liga lá na concreteira, pede concreto, ah, quero tanto de resistência. Como que você sabe que chegou isso na obra? Então, o Laboratório de Controle Tecnológico tem essa função de validar exatamente o caminhão que está chegando lá na obra, qual é o concreto. viu esse concreto de resistência baixa, a gente informa para o engenheiro, eles recebem laudo sobre isso, fora todos os outros, as outras construtoras que trabalham com PBQPH, que são outras certificações, né, que precisam da liberação também desses certificados. Então, o controle tecnológico, ele vai fazer, ele vai validar aquilo que chegou de material na obra, seja concreto, seja bloco, seja argamassa, seja graute, todo o processo construtivo. A gente tem aí a norma de desempenho, que é uma norma que vai falar das edificações quanto a ruído, quanto a outros desempenhos de materiais. Então, a construção civil não é só, não, é muitas coisas, são muitos braços, isso que é o legal, né, você pode trabalhar com frentes diferentes. E assim, quando eu fui para a área de civil, eu fui trabalhar na área de qualidade de uma empresa de pré-moldado, né, que é uma empresa que eu adoro, não foi nem estágio, foi primeiro direto, CLT, né, e aí lá eu descobri o que era concreto na prática, porque eu já tinha visto alguma coisa com o Ducati que falava de materiais para construção civil, então a gente conseguia ver isso, e o CIT trabalha exatamente com isso, além das duas outras áreas de atuação que tem no CIT, que é a infraestrutura e geotecnia, que vai trabalhar, ah, eu vou fazer um solo, vou fazer um corte no meu terreno, eu preciso contactar aquele solo. Se eu simplesmente fizer qualquer jeito e botar uma piscina em si, e o solo se movimentar, porque a gente, a terra é viva, né, o tempo todo a gente está trabalhando com placas hectônicas aí se movimentando milímetros, mas a gente está trabalhando com isso, eu tenho que ter todo o meu sistema construtivo travado no solo, então quando eu faço uma fundação, eu tenho que travar alguma coisa, é o solo, putz, eu vou falar, putz, o solo está bom, só dando uma olhadinha se ele está marrom ou cinza, não, né, a gente tem ensaios de laboratório para qualificar esse solo através de CBR, PRO, Programa de Compactação, e aí a gente tem a terceira área de competência que a gente chama dentro do CIT, que é a área de construção militar, ou projetos BIM, onde a gente vai conseguir modelar todas as disciplinas, quando você, ah, eu tenho um projeto de fazer um edifício, como que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma disciplina que se chama estrutura, o tal do cálculo estrutural para quem vai para essa área, ah, eu vou fazer projetos para hidráulica, eu vou fazer projetos para elétrica, então a pessoa que está construindo compra as diversas disciplinas, ou se a empresa é muito grande, ele mesmo já tem isso dentro da equipe dele, e você pode fazer isso não só no CAD, que era o que se fazia até alguns anos atrás, no 2D, mas você pode fazer no Revit, que é o tal do 3D, e qual a sacada disso? O BIM não é um software, o BIM é uma metodologia, é um conceito, então você vai usar esses 3Ds que você fez no Revit para compatibilizar, putz, Carol, o que é compatibilizar? Eu tenho um projeto elétrico, eu tenho um projeto estrutural de uma viga, e aí eu tenho um projeto hidráulico, de repente o cara lá quer fazer um cano passar dentro de uma viga, e aí a gente vê umas coisas grotescas no Insta que os caras lá quebram a viga, passam cano pelo meio, aquelas coisas que acontecem novas. Não, o BIM ele vai trazer esse conceito, você vai conseguir 3D, exatamente essas interferências, então compatibilizar é, no momento do planejamento, você já conseguir identificar os possíveis erros que aconteceriam na obra. O que acontece no Brasil e na cultura do Brasil é, a gente planeja uma hora e executa em cinco, é o contrário. O BIM tem essa cultura, vamos demorar cinco horas planejando para na hora que a gente executar a gente ser assertivo, a gente fazer isso de bate-pronto. Evitar erro, evitar gasto à toa, evitar acidentes que é muito importante, não é mesmo? Essa é a minha aluna, essa é a minha aluna, que belezinha, tá vendo? Milito, me deu uma aula aqui. Uma aula. Essa aqui é a minha aluna, tá vendo? E sabe o legal, Liz, que assim, tem muito cliente que liga hoje, semana passada mesmo, o cliente fala, putz, cara, eu tô com uma dúvida assim, assim, assado. Às vezes ele nem vai fechar um contrato sobre alguma prestação de serviço, mas ele precisa de uma dúvida, quer tirar uma dúvida técnica. Um engenheiro que tá lá no campo, né, que tá trabalhando com uma metodologia, de repente surgiu uma demanda e ele vem pra gente, na facência, e fala, putz, eu recebi ótimas referências de vocês, tô com uma dúvida técnica aqui, como é que você pode me ajudar? Olha, eu posso te ajudar sim, mas se eu não puder te ajudar, vamos marcar uma reunião via azul, pra coordenação, então a gente traz isso pra dentro de novo, então a gente prepara o profissional pra fora, e a gente, eu falo eu como aluna, né, a gente é preparado pra fora, e a hora que a gente tiver alguma dúvida, é aquilo que o Milito falou, a gente sai como generalista, né, pacientes têm as pós-graduação e tudo mais, mas você sai como generalista, o que eu vou mexer, o que eu vou trabalhar, eu vou sentir dúvida ao longo do processo, que é coisa mais, por causa do que você voltar pra casa de novo e tirar dúvida com quem te ajudou no caminho, né, isso é bem normal mesmo, a gente recebe muito ex-aluno, né, vem consultar, e a gente faz questão de ajudar mesmo, de trabalhar, porque é nossos pupilos. Isso que eu ia comentar com vocês agora também, né, o mercado, né, lá fora, tá muito presente aqui dentro, né, é muito conectado, então, assim, o que tá acontecendo lá fora, as necessidades de mercado, nosso aluno, ele tem essa oportunidade, né, de ver, de aprender, de também, também ser testado, né, porque a hora que ele tá lá fora, ele já vai com uma cabeça diferente, ele já vai com uma experiência diferente, ele já vai preparado, né, pra poder agir. Olha, gente, a gente tá chegando pro final já, não queria cortar esse papo. só uma colocação que eu acho muito legal, importantíssima, quando você falou de preparar o profissional pro mercado, eu tive uma matéria esse semestre que se chama empreendedorismo, e um grande beijo pra professora Miriam da Nota, ela me ensinou algumas palavras, que assim, não é só preparar o profissional pra área técnica, é pra preparar pro contexto, né, o que eu vou fazer diante da dificuldade. E aí, ela me falou uma palavra que quem tiver assistindo, dá uma procurada, dá um Google depois, chama As Sete Habilidades do Profissional do Futuro, as competências comportamentais do profissional do futuro. Então, esse semestre, tendo uma matéria específica de empreendedorismo, que tem toda aquela carga da gente montar uma empresa, um projeto e tal, mas eu, como profissional, o que que eu tenho que ter de habilidade comportamental pra me desempenhar bem? Eu tenho que ler cenário, eu tenho que ouvir, eu tenho que saber falar, eu tenho que ter inteligência emocional. Então, assim, a gente tá falando de uma faculdade de engenharia civil dentro de um cenário, que o mercado tá fomentando profissionais que tem um equilíbrio emocional, né, que não tem uma dificuldade de queiram jogar o computador na parede, como às vezes a gente vê e tudo mais. Então, assim, a gente precisa desenvolver outras habilidades e a Facenze está muito, muito, muito ligada a isso. Tanto que, além de empreendedorismo, a gente tem os setores do FACE, que é o Centro de Empreendedorismo do Facenze, tem um list, tem cursos muito legais, eu fiz um curso chamado Impact Sensacional, que vai falar sobre propósito, que vai falar sobre como eu posso impactar positivamente o setor que eu vivo. a gente tem o Smart Campos pra trabalhar com o Smart Cities, a gente tem cidades inteligentes, então, assim, hoje eu, como engenheira civil, como que eu posso impactar positivamente a sociedade onde eu vivo? Essa pegada Facenze tem, entendeu? Exatamente, né, ele te dá, aqui, eles te dão esse caminho pra você desenvolver não só habilidades técnicas, isso é muito importante, sim, mas precisa também, né, desenvolver um pouquinho dessas habilidades socioemocionais também, porque somos pessoas, né, precisamos fazer aí esse... O engenheiro civil trabalha muito com pessoas, o engenheiro civil, parece que é uma... O engenheiro, né, o civil, principalmente, parece que é uma profissão muito árida, trabalha com concreto, com madeira, com aço, mas, na verdade, trabalha com pessoas, trabalha com pessoas, desde o cliente, são pessoas que você tem que entender, na obra, são vários tipos de pessoas, é o servente, é o encarregado, é outro profissional da engenharia, o engenheiro eletricista, o engenheiro hidráulico, o arquiteto, e trabalha com pessoas, e o que a gente faz, a gente faz para as pessoas utilizarem, então, todo mundo que está usando, está usando uma casa que alguém projetou, que alguém construiu, uma escola, então, tem que estar muito bem feito para quem está se servindo dela estar se confortável, então, a função nossa é criar bem-estar, a gente trabalha muito com essa parte humana também, parece que não é, mas é, tem que ter uma psicologia muito grande para tratar com todo mundo, viu? Exatamente, é sim, é muito real isso, o Milito, você falou, você citou uma pessoa aí, que é o que, quem está vindo na sequência, você falou do arquiteto, engenheiro civil e arquiteto são amigos sim, não é? Então, olha, eu nunca tive dúvida disso, existia uma época que a turma fala, arquiteto, a gente fala brincando só para a gente já passar, brincadeiras de profissão, mas eu não me vejo hoje sem um arquiteto, e eu acho que também o arquiteto não se vê sem um engenheiro, porque um complementa o outro, eu vejo que o arquiteto tem muita noção, muito trabalho, muito estudo sobre a parte da área de projetos, de aproveitamento de espaço, de cores, de aproveitamento interno, e o engenheiro é aquele que vai executar, que vai calcular, que vai pôr aquilo em pé, então, uma coisa... Complementa a outra, não é? Complementa a outra perfeitamente, eu trabalho direto com arquitetos, nunca, gosto muito da arquitetura, faço também muito trabalho com arquitetura e com os arquitetos, isso complementa o profissional, então, não tem essa, essa rusga de engenheiro e arquiteto, não, são profissionais que têm que trabalhar juntos, hoje ninguém trabalha sozinho, todo mundo trabalha em equipe, se você quiser trabalhar sozinho, você tem que ir para outra profissão, porque engenharia tem que trabalhar com arquiteto, com engenheiro eletricista, com hidráulico, com decorador, com tudo, então, são equipes de trabalho, e para ter um projeto bem executado, uma obra bem feita, que o cliente fique satisfeito, tem que todo mundo ter a mesma conversa, então, eu, sinceramente, nunca tive problema, e eu falo até para os meus alunos, que a arquitetura anda junto com a civil, não tem como separar, então, por mim, não vejo isso, Elisa, agora não sei, mandou bem, mandou bem, porque assim, a gente sempre, a professora de arquitetura, ela já está aqui na sala com a gente, porque depois do intervalinho, o papo é com eles, e ela já entrou e deu um joinha aqui para a gente, então, está vendo, parceiros, entendeu, parceiros, cada um tem a sua particularidade, mas um vai complementar o outro, né, E o projeto ganha muito, viu, Elisa, o projeto ganha muito. Com essa parceria, exato, com essa parceria, ganha mais muito qualidade, como a Carol falou, com o sistema BIM, com tudo integrado, nossa, hoje em dia, não se pensa diferente, se pensava, fosse muito antigamente, que não é nosso tempo, né, Tayana, né, Carol, então, nós somos mais novos, mais modernos, então, ele está realmente, muito legal, muito bacana o trabalho, que a gente faz em parcerias, viu, isso é muito bom. Gente, ó, chegou pergunta lá do chat, quem está assistindo a gente lá no YouTube, aliás, todo mundo está assistindo a gente, acho que lá do YouTube, manda a pergunta lá no chat, a gente vai ver, e a gente traz aqui para responder. Vamos lá, tendências para a engenharia civil no futuro, quais são? É, a engenharia civil também está modernizando, porque a engenharia civil parece ser uma coisa muito antiga, muito tradicional, tradicional, né, e a gente vê lá o pedreiro com a colherzinha de pedreiro, com o prumo, parece que não sai daquilo, né, mas, na verdade, são ferramentas que precisa para um certo tipo de obra, mas nós trabalhamos muito hoje em dia com um drone, o drone entrou para a engenharia civil em uma velocidade muito grande, você consegue fazer vistoria em prédios altos usando drone, você não precisa subir, você faz o levantamento topográfico da área usando drone, você consegue olhar por cima como vai ficar a obra, né, então o drone é uma coisa que entrou muito forte, então são tecnologias modernas, que a gente usa para outras atividades, né, mais específicas, né, nós temos scanner, o escaneamento de obra é um negócio forte, sério, você consegue escanear a obra, ela desenha a obra como ela está, você constrói, escaneia a obra, e você verifica as interferências, como a Carol falou, olha, aquele pilar não era para estar lá, aquela viga, aquele tubo não era para estar lá, então dá para mexer, então o escaneamento, né, tem outra coisa que é interessante, tem software, gente, que você coloca pelo drone, e você vai em edifícios altos, e você dá uma circunção do edifício, ele começa a trabalhar, mostrando para você as patologias, quer dizer, as doenças que o revestimento está tendo, o que está trincando, o que está soltando as pastilhas, ele faz um mapeamento com o infravermelho, outra coisa que tem, você pode construir e chegar, que é uma coisa que vai chegar futuramente, você tem a sua casa, né, você mora em um apartamento, você mora em uma casa, você sabe a estrutura como foi feita? Será que quantos ferros tem aqui dentro desse pilar? Você não sabe, vai chegar um tempo que existe isso aí, você vai com o celular, com o QR Code, você vai lá, passa na frente do pilar, vai falar, esse pilar é o concreto FCK tanto, tem tantas barras de aço de tanto, então você tem o histórico, você tem, então, gente, a tecnologia está mudando, fora a impressora 3D, que já tem empresas, Nossa, essa é sensacional. fazendo casa, fazendo obra, com impressora 3D, um para um, quer dizer, escala um para um, ele constrói a casa com a impressora, não é um protótipo, não é uma casa, uma casa, para morar. Entendeu? Então, mudou muito a tecnologia, lógico que existe a parte tradicional, que as obras que mais trabalham, e tem as áreas de conta. a tecnologia está muito atrelada a isso aí, e é fácil a gente ficar muito atenta, colocando sempre matérias eletivas, matérias optativas, para que o aluno que se interessar, procurar essas áreas, que não são, às vezes, muito, não estão curriculares ainda, porque o MEC, o CREA é meio lento, então, não dá para se mudar muito rápido, então, a gente enxerta no currículo, na matriz curricular, essas áreas de ponta. Então, tem muita coisa para a gente trabalhar aí, viu, Elisa? Meu, imagina uma casa na impressora 3D, eu quero, eu quero, porque vai ser mais barato, imagina que legal. Entendeu? Ai, gente. Escolhe um modelinho, escolhe um modelinho, olha, sai lá como você quer. Em falar em casa, em falar em casa, são informações recentes aqui do dia, um dia atrás, da Infomoney, vendas de imóveis residenciais do estado de São Paulo, cresce 46,3% em agosto. Você está em dúvida que engenharia você vai fazer? 46% de crescimento. Olha a oportunidade. É verdade. O mercado imobiliário brasileiro, o mercado imobiliário brasileiro inicia forte retomada com 3 tri. Então, assim, é muita movimentação. E, assim, a gente sabe, investir, o pessoal está investindo, deixando de investir em bolsa, deixando de investir em alguns outros lugares para investir em empreendimentos, em comprar, alugar e fomentar esse mercado, que é o primeiro mercado que leva os demais mercados. Então, você está em dúvida que a gente vai fazer? Uma coisa importante, Carol, que a engenharia civil, como arquitetura, é o ponto-chave do crescimento de um país. Você emprega muita gente na construção civil. Pessoas, às vezes, que nem têm muito estudo, o servente, o pessoal. Então, a gente dá uma condição de vida melhor para todo mundo, inclusive para os trabalhadores da área. Então, isso movimenta muito a economia, a economia do Brasil. Por isso que os governantes ficam de olho e sempre estão investindo em infraestrutura. É a área, né? É a área. Isso é, tem muita gente trabalhando. Mais uma pergunta da Pâmela. Em qual semestre é melhor para começar um estágio? Putz, eu acho que desde o primeiro. Eu acho que, assim, se você acabou de sair do ensino médio e você quer fazer o primeiro ano, eu acho que é legal fazer o primeiro ano, primeiro semestre, segundo semestre, se dedica, entende que cenário que você, lê o cenário que você está, né? Eu acho importante você se dedicar a isso, mas a partir do quarto semestre, que é o segundo ano, o cara mete a cara. E tem uma coisa super legal para eu contar, a Fasten's tem um laboratório chamado Carreiras Fasten's. Cara, adoro. E assim, tem vários, vários clientes nossos dentro do site que falam, cara, você está aí na Fasten's, estou precisando de estagiário, né? Viu? Coloca a empresa, a empresa, o nosso cliente, a nossa construtora, ele derrubou minha água, peraí que eu estou no Home Office. Erros, erros do Home Office, voltamos. E o mais legal é assim, o que acontece? A construtora, o cliente, ele vai lá no link do Carreiras Fasten's, coloca a empresa dele, coloca todo o cadastro e o pré-requisito do estagiário que ele quer. Essas informações já cruzam com o banco de dados do aluno. Então, você é aluno que não colocou ainda, bota lá no Carreiras Fasten's, você que está entrando, a primeira coisa que você vai arrumar na hora que você entrar, não é atualizar o seu Facebook que você entrou na Fasten's. E você pode até fazer isso primeiro. E Carreiras, por favor. Abre lá no Carreiras, abre lá seu LinkedIn, que rede de relacionamento é tudo dentro da profissão. E é sério, o Carreiras Fasten's ele ajuda e fomenta muito. Então, se você tiver dúvida que momento que eu faço estágio, que documentação que eu levo, tem lá, Carreiras Fasten's, tem WhatsApp, tem telefone fixo, as meninas dão todas as orientações. O importante que a Naga falou é que o estágio desde o primeiro semestre possível é bom, mas tendo um pouco de base, é melhor ainda, as meninas gostam muito quando está no terceiro ano já, porque já saiu daquela, mas o nosso aluno, como eu falei, já tem muita coisa no início do curso que já dá para trabalhar, na civil já está para trabalhar, fazer o estágio. Tem topografia, tem lá o CAD, tem o REV, tem materiais, então já dá para trabalhar no que ela falou, no segundo ano já dá para trabalhar, já tem base. E o pessoal gosta muito dos nossos estagiários. as empresas, porque também tem o suporte da Facense para ajudar. Então, é muito visitado. E é muito engraçado que você consegue ver, às vezes você está em uma construtora, você fala assim, gente, esse aqui é da Facense, esse aqui é da Facense, esse aqui é da Facense, e é engraçado, e os caras, eles dão essa predileção, sabe? E não é à toa, não é por acaso, porque sabe que tem base. E assim, eu falei minha experiência com relação ao segundo ano, porque eu acho que quando a gente nasce, a gente engatinha antes de andar. Então, tudo na jornada, você tem que ter uma preparação. Mas como isso não aconteceu comigo, desde o primeiro ano eu já estava na profissão, eu já estava na indústria de pré-moldado e tudo mais, eu entrei fazendo coisas simples e fui caminhando conforme eu fui agregando conhecimento, né? Então, isso que é legal, você tem que estar proposto, você tem que estar aberto, acho que é o estágio, é experimentar, né? Você tem, putz, fiz estágio aqui, não rolou, não é isso, vai para outra área, topografia, enfim. É um momento, né? Uma dica que eu dou, uma dica que eu dou, quando eu estudava, eu fazia assim, eu ficava um tempo numa área, fazia estágio, depois passava para outra área e fui trabalhando em várias áreas para saber qual é aquela que eu mais me adaptava quando me formasse. Eu comecei em projeto, escritório de projeto, laboratório, fui para a prefeitura, então eu fui para a indústria, então eu trabalhei, fiz estágio em várias áreas diferentes, para aprender um pouco de cada coisa, porque o estágio é essa que é a função do estágio, né? Você colocar aquilo que você está fazendo na teoria, então você tem muitas áreas da engenharia para colocar em prática, daí para ver aquela que mais você se adapta, qual você gostou, né? Se você gostar de tudo, melhor ainda, Daí você até é eclético, não dá para fazer tudo. Aí você vira professor. Exato! E aí, cara! Gente, o pessoal aqui está pedindo para a gente já ir finalizando, porque o pessoal de arquitetura já está aqui com a gente e eu tenho só a última pergunta para fazer para vocês, mas assim, depois desse papo de quase 40 minutos que a gente teve, a gente já tem a resposta mais ou menos, mas Milito, por que a FACENZ é a melhor escolha para fazer engenharia civil? Como eu já falei, é uma família, você tem lá todos os subsídios que você precisa. É que nem a família, tem uma dificuldade e sempre alguém vai te acolher. Então, é o coordenador, é o professor, é o laboratório, é a direção. Então, lá é uma comunidade muito bacana. Você tendo problemas, você vai. Tem problema financeiro, tem pessoal que acolha, que cuida da gente, tem o pessoal, tem a parte de psicopedagogia, pedagoga, que orienta você a estudar se tiver alguma dificuldade. Então, você tem um suporte, você não é mais um, você não é uma pessoa largada no meio lá de 5 mil alunos, sei lá. Você é você, entendeu? Cada um é cada um. Então, a gente tem um tratamento bem realizado e atende os alunos a qualquer horário, ou por telefone, ou presencialmente, a hora que precisar, não precisa ficar marcando o horário, porque muito não é precisar marcar o horário com o diretor, não. A hora que vem, pode atender, está com dificuldade. Então, isso que eu acho que é o diferencial que a gente tem. Vamos conversar, vamos resolver, não é? Carol, para você, por que a Facens é a melhor opção? Putz, a Facens é a melhor opção porque é o solo que eu escolhi, né? Quando eu entendi o meu propósito ali, eu entendi que eu precisava de um solo fértil para fazer boas escolhas, né? E eu encontrei esse solo fértil dentro da Facens, tanto na parte de requisitos técnicos, né? de robustez porque eu falo para você, quem tem dúvida, ah, que matéria que eu vou aprender, entra lá no site da Facens, coloque em dinheiro civil e tem assim, grade curricular. Você vai saber todas as matérias que você vai ter dentro de todos os anos, né? Então, se você está com dúvida, dá uma olhada, dá uma checada, pesquisa. Assim como você vai fazer uma entrevista, pesquisa a empresa que você está indo, se bate com o teu propósito de vida. E propósito é valor, é você entender que aquilo faz sentido para a sua jornada, né? Então, a Facens, eu disse que eu nunca ia fazer engenharia civil na minha vida porque minha mãe e meu irmão são engenheiros civis. E no final das contas, eu estou fazendo super... Então, assim, a minha escolha é porque a Facens é solo fértil, não só para a área técnica, mas para a minha área de formação enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e eu posso impactar positivamente a sociedade onde eu vivo junto com a Facens. A Facens me proporciona essas escolhas. Ah, putz, a Facens tem perrengue? Tem, matéria é difícil, é difícil passar, é difícil as provas, é tudo difícil, dá vontade de chorar, de escabelar, mas sempre você vai ter um cara do lado, um amigo, fala, viu, vamos nessa, você tem essa dificuldade aqui, eu te ajudo aqui, você me ajuda lá depois, né? Então, a congruência do grupo, dos alunos, é muito legal. Só que, assim, se você não quiser aproveitar nada disso, putz, eu quero sentar, me formar, ter meu diploma e acabou o assunto. Dá para fazer isso? Dá, mas dá para fazer isso em qualquer área da sua vida. Dá para fazer isso até enquanto vivo se você não escolher nenhuma área de profissão. Mas acho que o propósito da gente é fazer diferente. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual é a pegada que eu tenho que fazer nesse planeta aí? Então, assim, muito disso, hoje, me fez enxergar dentro da paciência. Então, essa pegada de onde eu estou e para onde eu quero ir, onde que eu impacto positivamente a sociedade onde eu vivo, porque eu tenho que ser a transformação que eu quero no mundo. Não tem? Então, a paciência me proporciona isso. Gente, sensacional. Você é minha aluna, você é minha aluna. Eu já falei, passa direto, viu? Próximo semestre, não precisa nem de prova mais. Manda bala. Manda bala. Obrigada, viu, por vocês estarem aqui com a gente, de verdade. se o pessoal quiser procurar por vocês, eu sei que no site da Facens, facens.br, tem o e-mail do Milito, certo? Pode procurar, pode escrever, a turma procura mesmo, pode escrever, pode pedir, mais orientação, a gente conversa. Carol, a gente pode te achar também no LinkedIn? Pode achar no LinkedIn, Carol Mendes, pode achar no site do CIT, CIT.Facens, então, C de Centro e de Inovação, T de Tecnologia, CIT.Facens.br, eu vou aproveitar para fazer um merchan, dá uma olhada lá, BIM Facens, a gente está em uma semana de seminário BIM sensacional, dia 22, dia 22, que vai ser amanhã, das 4h às 5h30, vai ter uma palestra sensacional de BIM, com infraestrutura e construção civil, a gente está em um seminário, essa é a semana que vem, a Facens traz muita gente de fora para falar, então, a ponte do mercado com o acadêmico é um propósito da Facens, é um propósito muito real, então, o merchan aí, semana BIM, dá um Google, BIM Facens, seminário, você vai achar tudo ali, agenda, BIM, tudo mais. Com certeza, nas redes sociais da Facens também tem, então, se você está curioso, já quer saber um pouquinho o que é esse universo aí, entra lá, que vai dar um gostinho aí. Certo, gente, obrigada, beijos, abraços. Agora é Paula Cataiana. Espero vê-los em breve aqui no campus. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.